Muito prazer, boa tarde, bem-vindos. Meu nome é Ana Paula Paulino, eu sou gerente de AR aqui na Warner. Esse é o nosso espaço, o Warner Music Space, então é um espaço que a gente quer cada vez mais trazer e aproximar os artistas, do público, da imprensa, então é um espaço que a gente quer utilizar para esse motivo que a gente está aqui, para trazer vocês. Então não é um espaço só de trabalho nosso, mas sim de aproximação dos artistas que a gente trabalha, com a comunidade mesmo, então com o público desses artistas, com a imprensa, então a gente está muito feliz de receber vocês aqui. Eu queria começar, Ariel, perguntando para você como que o funk te influenciou, o funk carioca te influenciou, e por que você acha que o funk paulista, nesses últimos tempos, ele teve essa explosão que a gente vê aí como sucesso nas plataformas e também a galera cantando todas as músicas. Então queria entender esse um pouquinho, como que surgiu esse, como que te influenciou. Primeiramente, boa tarde para todo mundo aí, certo família? Da hora, obrigado por todos vocês que vieram aí tocar um papo com nós. Acho que o funk do Rio de Janeiro foi a essência que foi a matéria-prima para criar um monte de joia que está brilhando por vários estados hoje, está ligado? Quando a gente fala de funk, a gente não pode falar só de Rio e de São Paulo, porque também tem uma cena forte em BH, também tem uma cena forte no Espírito Santo, também tem uma cena forte em vários outros estados, que quando a gente tem a possibilidade de ir para esses outros estados, a gente chega lá e conhece, está ligado? Então, como você falou, o funk naturalmente veio do Rio de Janeiro, mas em 90 já tinha ícones também de São Paulo, da Baixada Santista. Sim. Já tinham ícones que também já eram ícones para nós, às vezes não faziam tanto sucesso aqui, como já tinham ícones também em BH e em outros lados, que não faziam sucesso nacionalmente. E acho que essa visão, assim, eu procuro não ter isso na minha arte. Ah, esse daqui é um funkeiro de São Paulo, esse daqui é um funkeiro do Rio, acho que o funk já perdeu muito com isso. E acho que é uma visão que a gente só tem, porque ainda é uma coisa muito nacionalizada. Claro que nós amamos muito o funk, por isso que a gente tem esse carinho sobre isso. Mas daqui a pouco, quando tiver o bagulho batendo lá nos Estados Unidos, que já está acontecendo, os gringos tudo vindo, tipo, tá ligado? Pegar a referência entre nós. Quando o funk estiver para os lados de lá daqui uns 10, 15 anos, até menos, aí nós vamos ter orgulho do funk, seja qualquer estado que ele venha, porque o funk é do Brasil, tá ligado? Com certeza. Ah, então acho que é mais ou menos por esse lado que eu vou seguindo na minha vida. Mas o funk de São Paulo cresceu muito nos últimos anos, assim como o rap, que também era de São Paulo, cresceu no Rio ultimamente, acho que é natural, tá ligado? É o ciclo que... Começa num lugar, depois vai expandindo para outro, e aí vai fazendo... E vai reverberando, é igual uma garrafinha que você joga no mar, né, mano? Tá ligado? O bagulho pode cruzar o mundo, como pode também ficar boiando ali na praia mesmo, e assim vai, tá ligado? Ti, eu queria te perguntar, assim, até, né, a gente está com fãs aqui, às vezes, né, a galera que já é da imprensa já está acostumada a falar, né, do funk, nesse sentido de, ah, não, é o tamborzão e tal, mas eu queria que você explicasse para a gente, assim, o que você vê de diferenças na forma de produção, né, as características mesmo que definem, de alguma forma, a produção de São Paulo e Rio, e o que se assemelha também, né, o que é a diferença, mas onde eles se encontram, e como que você utilizou isso nessas duas últimas produções? A ideia mesmo era transformar, na verdade, o funk de São Paulo, o funk consciente, ele era um funk mais rasteiro, né, lento, só que, tipo assim, o Harry mesmo, o funk e a ostentação, na época, sempre teve 130 BPM, o Rio de Janeiro costuma 150, é mais acelerado, né, é um ritmo mais dançante. Sim. São Paulo era mais visão, né, um ritmo rasteiro, né, e visão. Na verdade, eu quis aproveitar essa origem mesmo, né, as referências que a gente tem, né, apesar de artigas de funk, esses produtores das antigas, tamborzão, aí voltmix, aí pega essas referências também das antigas, de África Bambata, tudo isso, mistura tudo com o funk de São Paulo e tá saindo isso, né, Harry? Com o trap também, as melodias de trap, a gente usa bastante disso, né. Na verdade, a gente tá tentando construir um... Um novo caminho. É, um novo caminho, na verdade, né. Eu queria saber o que a gente pode esperar dos próximos lançamentos, se existe também algum feat por aí, também até pensando em shows, porque eu lembro, né, até conversei com você, um dos shows que eu vi seus, que foi bem legal, foi o Rock in Rio, que tava no palco você, né, com o Tapatinho, MC Carol e Cidinho e Doca. Então, foi um encontro, assim, de Rio e São Paulo, de gerações diferentes do funk. Então, eu lembro que foi muito rico, assim. Então, eu quero saber se a gente pode esperar mais esses feats, essas collabs por aí, não só nos feats mesmo, nas músicas, mas também no palco. Eu gosto de acreditar que eu sou a bandeira, tá ligado? Então, eu não preciso ficar levantando nada. Onde eu chego, eu já represento o que eu tenho que representar. Aquele show ali foi um show importante, porque no palco só tinha bandeira também, tá ligado? A Carol é uma bandeira, o Papatinho é uma bandeira, o Cidinho é uma bandeira. Pessoas que não precisam forçar nada pra representar alguma coisa, não precisa ficar... Tá ligado? Saturando algum assunto. Ela só por estar ali, nós só por estar ali, já representar alguma fita. Então, eu acredito que essa é a importância. E é isso que nós estamos buscando. Pegando cada parte melhor de cada bandeira pra tentar formar um bagulho ali que é maior. E ninguém precisa ficar, tipo, ah, não, as pessoas vão escutar a batida, já vão ver a batida do Rio ali, não precisa ficar... Tá ligado? Nessas conexões, não quero ser o que representa São Paulo, quero ser o que representa do funk. E a minha bandeira é São Paulo, não preciso ficar... Você já é do live? São Paulo, São Paulo, São Paulo, não é, entendeu? Já era, já sou de São Paulo, quem me conhece já sabe que eu vim de lá, não penso, tá ligado? E eu já sou a bandeira já, não precisa ficar levantando. Então, acho que nessa busca de novos conhecimentos, de novas referências, novas caminhadas, nós estamos criando... Nós estamos tentando criar um gênero onde funciona dessa forma. Ninguém precisa ficar levantando bandeira de nada, nós já sabemos, você é monstro mesmo, vem com nós e vamos pra cima. Os fit, nós estamos procurando também pessoas com a mesma intensidade, com a mesma linhagem, tá ligado? Até agora saiu algum set, saiu um set itimista com alguns parceiros. Sim. Acho que esse ano nós vamos explorar também esse lado de set, faz tempo que eu não tava atuando bastante assim, soltando assim bastante música. Então, esse ano nós vamos soltar bastante set, bastante faixa, essa estratégia que... Acho que a gente trabalhou assim bastante em 2014, 2015, 2016, 2017. Depois disso começamos a vir com projetos, que foi quando veio o Raridade, foi o primeiro álbum que eu lancei, álbum DVD. Depois disso começamos com essa brisa aí de projetos, projetos, projetos e não paramos até ano passado. Esse ano, acho que o único projeto que eu quero fazer é um acústico mesmo com algumas faixas e o resto é single na pista, que é um bagulho que eu tava com saudade de fazer. Olha, ele já falou de single na pista, acústico, sets, então tem muita coisa por aí. Tem bastante coisa. É, e eu acho que uma coisa legal dos sets é justamente essa integração e essa força da coletividade mesmo, né? Acho que o funk tem muito disso e essa junção dos funkeiros, né? E tipo, bora fazer uma música e vamos somar e vamos junto, eu acho que a gente tá vendo, né? A potência disso com vários desses hits chegando a tipo top 1, top 5 no Spotify e às vezes brigando aí com sertanejo e outros estilos que sempre estiveram lá, mas eu acho que é coletividade mesmo do funk que mostra muito isso quando a gente... É, eu acho que nós... Tipo, não tô falando mal do sertanejo nem de nenhum ritmo aqui, mas acho que a gente luta contra uns inimigos que às vezes não são... Não posso falar desleais, mas usam de artifícios, tá ligado? Sim. Pra também poder tá um passo à frente. Acho que a união é um artifício que o funk usa pra também poder tá um passo à frente, tá ligado? Com certeza. Organicamente, juntando vários nomes, juntando vários parceiros, entrando numa mesma linha de pensamento, às vezes nós conseguimos alcançar ali top tanto sem estar precisando impulsionar de outra maneira, sem estar precisando fazer um trabalho de outra maneira. Não tô querendo desrespeitar ninguém, tô falando bem do meu movimento, tá ligado? É isso. Então acho que é isso, os sets, essas caminhadas, essa união, é boa por isso. Já tem a frase, a união faz a força, né? Desde criancinha já que a Inan já escuta já. Então é mais ou menos sobre isso, quando junta assim a molecada no estúdio e a ideia bate certo, a gente tem várias referências aí, agora aí o Design o Plano, o Set Let's Go, vários sets que tá sendo sucesso aí parando tudo na internet e a união de vários nomes bons, várias pessoas boas com a ideia da hora, o bagulho flui, não tem como, tá ligado? Acaba desfazendo a necessidade de qualquer outro artifício, com certeza, outra caminhada. É isso, juntos somos mais fortes. Gente, então agora vou abrir para perguntas, vocês querem fazer imprensa ou fãs primeiro? Nicolas e Rodrigo da Rap Mais, eu queria fazer uma pergunta que com certeza não é só uma dúvida minha, mas acho que todo mundo que tá aqui, todo mundo que te ouve, é como que funciona, mano, o processo de criação das suas rimas, das suas inspirações, referências, onde você tira tudo isso? Irmão, eu tiro do mundo, da vida aí, do cotidiano, tá ligado? Salve, salve, Rap Mais, primeiramente aí, né? E... eu te acompanho aí no dia a dia, tem hora que eu tô escrevendo quieto ali, sem beat, tem hora que eu peço pra ele pôr uma batida pra eu escrever, por muito tempo da minha vida eu escrevi uma música por dia, botei na minha mente quando eu era duro, eu botei na minha mente que minha vida ia mudar, e aí foi bom pra mim, tá ligado? Quando a primeira música fez sucesso, eu comecei já a lançar um apá na sequência que já tava escrita, tá ligado? Até hoje é assim, tipo, eu sempre pra fazer reunião com os pessoal da ONU eu fico apanhando, tipo, qual que eu vou mostrar, porque já tem tipo umas 30, aí hoje em dia eu não escrevo todo dia mais, mas o Tim Marques que acompanha eu, se eu vou pro estúdio eu gosto de fazer três, então tipo, se eu chegar lá meia-noite eu não vou sair antes das cinco, se eu não tiver com as três escritas eu não gosto de sair, o processo é mais ou menos assim, tá ligado? Hoje, eu fiquei por muito tempo treinando, escrevendo uma por dia, hoje em dia, quando eu vou pra jogo, eu vou pra fazer três, tá ligado? Os assuntos abordados nas três músicas que você lançou são variados, né? Primeiro Amor fala sobre uma paixão que você teve, Kamehameha mostra seus planos pra poder mudar de vida, enquanto até o Sol Raya mostra seus sonhos, seus pequenos prazeres da vida, qual desses assuntos foi mais fácil pra você lidar, pra você escrever sobre e como essas músicas se encaixam no momento atual que você tá vivendo? Obrigado. Flagra Rap, forte abraço aí. o Sol Raya foi a mais suave de fazer, eu fiz ela ano passado, no começo do ano, não, no ano retrasado, no começo do ano, eu tinha ela feito faz tempo, tá ligado? Aí ficou o ano inteiro o Rian falando pra mim, Viad, essa música é boa, vamos lançar ela, vamos lançar ela, vamos lançar ela, e aí não, tá ligado? Muita coisa fazendo, não tava dando muita atenção pra ela, no final do ano lançou, e no começo desse ano a gente acabou pegando ela pra lançar sozinha também, porque ela tava dando uma performance boa, tinha estourado, ainda catou ela pra lançar. Fiz ela rapidinho, tava na feira da música lá, fiz ela rapidão, acho que quando a música é assim, de uns assuntos de festa, tema assim, tranquilo, mas vai muito do momento também, né irmão? Eu tava com vontade de fazer um, tipo um vídeo, tá ligado? Mostrando como é que é o meu processo de criação, na próxima vez que eu for pro estúdio, você pode fazer uma live, pra vocês acompanhar, no dia da Cracolândia, que foi a Cracolândia, a Maçã Verde, e outro trap lá no mesmo dia. Uma falando pra parar de usar droga, outra falando de bebida, totalmente diferente, e outra eu nem lembro o que eu tava falando, mas tinha que lançar essa música aí também, pra ver se estoura também, que as duas estourou. Cara, eu queria entender quais são os principais desafios na hora de lançar uma homenagem, principalmente quando se usa o sample, né? Que pra trazer a originalidade já do sample, da música que você se inspirou, e ao mesmo tempo trazer a inovação, pra não ficar parecido, pra não ficar uma cópia. É demonstrar o respeito necessário pra você conseguir a liberação, porque o bagulho, o cara fez o bagulho ali, ele tem um carinho pela coisa, né? Você não pode chegar lá, eu posso usar o seu sample ali, pra fazer tal fita ali, se o cara não agradar, ele não vai liberar pra você, tá ligado? Então acho que a maior dificuldade mesmo é essa, eu tenho uma música lá que tem umas set referência, irmão, que a liberação não vem. Mas é tipo, a maior dificuldade artística, é conseguir chegar nesse lugar assim, fazer um bagulho onde que, você fala, pô, acho que isso daqui o cara assinaria embaixo, acho que essa caminhada aqui o cara, tipo, gostaria de participar ou de ouvir. Porque aí você apresenta um bagulho assim, você apresenta até mais confiante, fala, não, pode pá, que ficou bom, o cara vai curtir, tá ligado? A família do cara vai curtir. É um bagulho que tem que lidar com muito respeito, né, irmão? É a arte de outra pessoa ainda. Então é complicado. Em Congresso Central, você fala que o Congresso Central vai cair do dia que o povo acordar. Aí eu pergunto pra você, e pro ti. O que que falta pro povo acordar? Ah, essa pergunta aí é difícil, irmão. É muito relativa. Cada um tem seus desejos. O mesmo Brasil é vários Brasils, né? É o Brasil dos ricos, é o Brasil dos pardos, é o Brasil dos pretos, é o Brasil dos brancos, é o Brasil dos macumbeiros, é o Brasil dos católicos, é o Brasil do... Tem vários Brasils no mesmo Brasil, tá ligado? Mas acho que no dia que o povo acordar, primeiramente nós temos que começar a cobrar os políticos mais do que nós cobramos o atacante do nosso time. Nós temos que cobrar o Lula, o Bolsonaro, o Serra, mais do que nós cobramos o Gabigol e o Iralberto, sei lá, quem é de outro aí, o Fred, que tá no Fluminense, sei lá. É, nós temos que cobrar os políticos mais do que esses caras, mano. Aí já vai começar a melhorar, tá ligado? E nós temos que ver que os políticos também são nossos funcionários, irmão. Porque vocês pagam imposto, né? E pá, ninguém ajuda porra nenhuma na vida de vocês pra vocês evoluírem, crescerem e pá. A gente tem o básico, né, que o governo oferece pra nós. Ainda mais quando a gente vem do... lá de baixo, nós temos menos que o básico. Se vocês veem quantos que eu pago de imposto hoje em dia, vocês ficam loucos, João. Eles nunca me deram um real, nunca me ajudaram em nada, e hoje em dia eu ainda tenho que dar milhões de dinheiro pra eles só por eles... só por ter nascido aqui, tá ligado? Então nós temos que ver esses caras como nossos empregados. Esses caras, eles não têm que ficar levando uma com nós, eles não têm que ir pá. Obviamente tem que existir um respeito mais político, pá, esses caras aí, eles têm que prestar conta pra nós e nós temos que estar em cima do que eles fazem. Acho que é um caminho pro povo começar a acordar isso. Porque o Brasil, ele vem atrasado há muitos anos em vários... em vários... em vários Brasis, tá ligado? Tem muitos Brasis que tá atrasado pra um Brasil de um certo grupo tá avançado, tá ligado, irmão? Então é muito complicado, é ampla essa pergunta, mas obrigado por você ter feito ela. Vocês usaram, né, o sample do MC Marcinho, você comentou sobre suas referências e você é uma referência pra muitos artistas que estão começando aí. E eu queria que você passasse uma visão pra esses artistas que querem conquistar o que você conquistou, chegar onde você chegou. A visão que eu tenho pra passar é cuidado com tudo, com todos, ainda mais nesse mundo de artista que hoje em dia você não vale nada, amanhã você vale um montão. hoje em dia ninguém olha pra você, daqui a pouco tá todo mundo prestando atenção no que você fala. Acho que é um bagulho complicado de lidar com isso, tá ligado? Claro que tem que ter muita frieza pra lidar com todas as caminhadas que acontecem, isso no âmbito quando você já deu certo. Mas enquanto você ainda tá no corre, você tem que ser maleável, tá ligado? Tem que saber lidar. eu tive um cara que foi muito importante na minha vida, tá ligado? Que foi o Neko. Ele me conheceu, eu tinha acabado de ser demitido do emprego que eu tava trabalhando, um bagulho de telemarketing. Ele já era mais bozinho, ele me chamou pra cantar numa festa tipo qualidade boa, tá ligado? Tipo uma festa já de qualidade alta. Aí cheguei lá, não tinha DJ, não tinha nada na festa, tinha um maluco lá da Austrália lá, ensinei pra ele como é que era o ritmo do funk. O mano representou, o Neko gostou, o Neko já me levou no DJ e falou, pode pá, vou pagar as suas músicas, vai trabalhar junto. Desde então, ele continuou trabalhando comigo após eu entrar na GR6, após eu entrar em vários começarem a subir na vida e uma frase que ele falava pra mim que era muito importante, ele falou, irmão, você vai ter que engolir muito sapo na sua vida pra você chegar onde você quer chegar e pá. E eu, às vezes, por ser de quebrada, às vezes eu não entendia isso, queria relutar com tudo, as pessoas vinham me tirar, eu discutia, eu ficava pá. Após o momento que eu entendi isso que eu ia ter que ainda abaixar a cabeça pra vários caras na minha vida, às vezes até uns que é vacilão, pra lá na frente eu poder me posicionar e nunca mais pagar veneno pra ninguém, minha vida começou a andar. Às vezes a gente sabe que a gente tá certo, a gente tem razão que a gente tá certo, tá ligado? A gente tem que ficar quieto, tem que cruzar os braços e entender que não é o momento de bater de frente, tá ligado? E acho que essa é uma chave importante pra todo moleque que tá começando, tá ligado? Saber o momento certinho pra pular com os dois pés, o momento certinho pra dar um passo pra trás, o momento certinho pra dar um passo pra frente, que é um bagulho que às vezes a gente não entende e acaba se perdendo nisso, tá ligado? Então foi muito importante essa frase aí do Neko pra mim, eu levo pro resto da vida, é um moleque que tem uma sabedoria gigante que eu gosto muito, tá ligado? Foi muito importante ter escutado isso naquele momento, hoje em dia nós já não engole mais sapo de ninguém, o que tem pra falar nós já falamos na lata e se resolve na hora, é a melhor maneira. Fala Ariel, boa tarde, sou o Romain da tropa da Main Street, você falou sobre união, tá ligado? Eu queria saber como que essa união com o Kevin, com o Rian, que parecem ser os mais próximos de tu, como é que isso te ajudou a você se tornar o que você é hoje? Ah, mano, mais com o Kevin, porque o Rian ele é da nova geração, tá ligado? O Rian, ele chegou, já tava bem consolidado quando ele veio aparecer na cena, mas o Kevin foi importante demais a união com ele. Quando eu entrei na GR6, o Kevin foi um que me recebeu muito bem, tá ligado, irmão? Tava todo mundo começando, era todo mundo molecote, não tinha ninguém famoso, não tinha ninguém estourado, tá ligado? Então, já fez uma amizade da hora comigo, daí surgiu a Jogo de Palavras, que foi a primeira música que eu gravei com alguém dentro da GR6, eu lancei duas músicas sozinho e já gravei Jogo de Palavras com o Kevin, foi sucesso em São Paulo, sucesso na época, acho que foi 2015, o bagulho bateu vários milhão na época também, e aí já inseriu nós mais ainda no mercado de show, tá ligado? Porque o Kevin já tava um passo à frente que eu nesse bagulho, nesse fato, já era mais estourado que eu nesse quesito, já vendia show, já tava mais na rua, tá ligado? Aí eu fui entrando na GR6, ele foi me ajudando, já tava com as duas músicas tocando, quando veio o Jogo de Palavras já começou a vender show adoidado também, então essa união foi muito importante pra mim nesse quesito e ainda é com o Rinhão hoje em dia, o Rinhão é o que, querendo ou não, que deu o apelido dele de tubarão, tá ligado? Já tava indo pro show lá, ele passou lá, o DJ dele era da minha quebrada também, aí eu falei, caralho, gordinho, você tá o tubarão gigante, pá, viado, ele já tinha uma música que ele falava isso, falei, você tá pica o tubarão gigante aí ele pensou que eu tava tirando ele, aí ele chegou no DJ e falou, e aí DJ, pá, acho que o Rariel logo me tirou, viado, ele me chamou de tubarão gigante, aí o DJ falou, você é louco, o Rariel nunca veio tirando ninguém, se ele falou isso pro seu, porque é um apelido seu mesmo, aí o Gordinho pegou, ficou até hoje aí o apelido dele, acho que é uma união importante, ainda mais quando nós já tá no bagulho, eu receber quem tá chegando aí é muito importante, na época que nós veio, teve muita MC antiga que bateu neurose, com a nossa chegada, tá ligado? E que não gostou, quis xigar, quis criticar, eu aprendi que eu nunca ia ser assim, tá ligado, irmão? Eu nunca ia fazer isso, cada MC que tiver chegando aí, nós abre as portas e trata bem, com receptividade, porque só nós sabemos do nosso sonho, né, irmão? Quanto nós sonhou, tá ligado? Entendeu. Queria fazer mais uma outra pergunta, você tem ali por volta de 14 milhões de seguidores nas redes sociais, como é que você se porta assim, você pensa, caraca, eu tenho que passar uma boa imagem pros meus fãs, pra galera, eu sou referência pra 14 milhões de pessoas, tipo, eu não posso dar mole, como é que fica a tua cabeça com isso? Ah, irmão, tipo, eu acho que as pessoas seguem nós, porque nós é nós, né, irmão? Às vezes nem nós entendem nós. Então, tipo, não tem como nós ficar forçando ser uma coisa que nós não é, tá ligado? tentando passar uma imagem de uma coisa que a gente não é. Nós tem que ser o que a gente é, e se for, vai ser, se não for também, fazer o quê? Tá ligado? Hoje nós tá com 14 milhões, se amanhã eu for uma coisa que não agrada a maioria, que só fique quem for mesmo pra ficar, tá ligado? Isso daí nós não se apega, porque eu acho que se nós for ficar, pô, não posso fumar um cigarro na frente das câmeras, porque senão vou... Aí quando for no show, vai ver você fumando um cigarro, vai ser duas frustrações, uma que você não fuma nas câmeras e outra porque você tá fumando. Então é melhor já saber quem que nós é, o que que nós faz, se tiver que gravar histórias bêbadas, não vai gravar, se tiver que gravar um normal reclamando da vida, não vai gravar, nós é ser humano, tá ligado? Não adianta nós querer montar um personagem ou montar um mundo ilusionário na cabeça dos fãs, que quando chegar realmente vai tudo se desfazer, tá ligado? Quando chegar frente a frente vai tudo acabar caindo por terra, então é o que é, é preto no branco, não tem ideia, é o que tem que ser. Eu procuro ser assim, tá ligado? Se for pra ser exemplo, exemplo eu só tenho dentro de casa, minha mãe e meu pai, que foi um grande exemplo pra mim, na rua mesmo eu só tive só algumas pequenas inspirações, tá ligado, irmão? Porque exemplo eu acredito que é só de dentro de casa mesmo que tem, tá ligado? Então eu não procuro ser um exemplo pra ninguém, posso ser uma inspiração, mas um exemplo, irmão, acho que eu não sou não. Ah, mas é, pô, como é que não é? Aí, Hariel, qual foi a sua inspiração pra escrever Lei do Retorno? Lei do Retorno, irmão, essa música aí... Porque essa música vem de muito tempo, né, e tipo, é inspiração pra muitos também. Vou falar pra você, essa música aí, a composição dela é 80% do Dom Juan, tá ligado? Tava mal mesmo, tá ligado? E tendo que trabalhar, tendo que fazer os bagulhos, acho que o Dom Juan percebeu isso, falou, e aí, viado, encosta pro estúdio, de pá, nós... Cheguei lá na casa dele, não me senti muito bem, falei, vamos voltar pra minha casa. Aí, no carro, ele falou, tem uma música aqui, irmão, pá, vamos gravar junto, cantou ela, Lei do Retorno. Aí, eu só fiz essa parte, pode ligar, me implorar, e a meiota vai te atiçar, tá ligado? Só fiz esse restinho, velho, a música já tava pronta, tá ligado? Aí, eu fiz esse tequinho, eu tive uma pequena parte na composição, mas ela teve uma gigante parte na minha história, tá ligado, por cima? Ainda. Pô, o negócio que você falou da live, eu faço música também, mas se você fazer a live, como escrevendo no estúdio, pô, vai ajudar muito pra quem tá começando agora também. Já era, irmão, vou fazer essa semana, ou esse mês aí, você vai ver. Satisfação, como é seu nome, irmão? Caonzinho. Como é de MC? Caonzinho MC. Caonzinho MC. Meu nome é Penélope. Olha ela. É, queria saber se você teve alguma vivência pra fazer aquela música só por hoje com o Gabi. Só por hoje é o lema do Narcóticos Anônimos. Eu, desde os seis anos, meu pai usava droga e minha mãe também. Quando eu tinha seis anos, minha mãe foi pro Narcóticos Anônimos, tá ligado? E aí, eu acompanhei ela por muito tempo em todas as reuniões de Narcóticos Anônimos. É tipo, no começo assim, é 90 dias, 90 reuniões que tem que ir, né? Minha mãe queria parar de usar droga. Aí, foi 90, eu fiquei indo três meses seguido pra reunião de Narcóticos Anônimos. Eu tinha seis anos, era bem pequenininho. Isso até eu fazer uns nove, assim, e falar pra minha mãe, ah mãe, quero ir ficar escutando história triste lá hoje não. Aí, porque era muita história, tá ligado? Muita história de maluco mais velho, era uma história pesada. Aí, quando eu já criei, tipo, tamanho pra ficar na rua, ah mãe, não vou lá não, vou ficar na rua, ficava jogando bola. Então, dos seis até os nove anos, minha vivência era essa. Aquilo que eu falo no final é a oração da serenidade. Deus, conceda a minha serenidade pra aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem pra mudar todas as que eu posso, sabedoria pra reconhecer a diferença, só por hoje funciona. Que é o lema deles pra tentar parar de usar uma droga, levar cada dia por um dia, só por hoje. Só por hoje eu não vou usar uma droga, só por hoje eu não vou fazer isso que eu não quero, só por hoje eu não vou fazer essa fita. Aí chega amanhã, só por hoje eu não vou fazer isso, só por hoje eu não vou fazer isso. Aí foi essa música que eu escrevi pensando nisso, tá ligado? Aí o Gabi acrescentou uma parte lá de amor, lá, ficou da hora, né? Você gostou dela? Gostei. Penelo, picharmosa, minha vida. Boa tarde. minha carioca. Meu nome é Maria Eduarda, sou do fã-glube carioca do Rariel. Queria saber se você já tem data pro próximo IP. Você disse que não ia lançar álbum esse ano? Só IP? Não, acho que nem IP vou lançar esse ano, hein? Vou lançar só um acústico só. É isso. No mês que a Maitê for nascer. Aí não, né? É, não, é um acústico da hora, você vai curtir, o bagulho vai vir em chave. É um acústico com algumas músicas, tem umas músicas que não lançou que muitos fãs ficam me cobrando, as de amor lá que vocês me cobram. Graças a Deus, hein? Samara. Ô, Glória, acho que não vai ter IP esse ano não, eu tô vindo lançando IP faz um tempinho já que eu tô vindo nessa bizarra de IP todo ano, né? Aí eu achei que vocês já estavam enjoados já. Não, não tô não. e ficam vendo IP. Toda hora IP, toda hora IP. Falei, ah, vou lançar mais umas músicas, mudar um pouco agora, né? Pro meus fãs não enjoar do bagulho. Aí vai vir um acústico agora, vai vir da hora, você vai vir. No mês que a Maitê nascer, vou ficar um tempinho de férias também pra dar atenção pra Kainá. Aí, enquanto eu tiver de férias, eu vou deixar os pessoal trabalhando aí, lançando o IP. O IP não, cara, é o acústico. Uma das coisas que a gente queria, né, com este evento aqui, essa conversa, é dar um spoiler, pelo que entendi. O Mundo Diz Que Não é o nome da nova faixa? Ah, com manívia, essa daí é diferente, hein? São coisas que brotam no meu coração, mas o mundo diz que não. São coisas que brotam no meu coração, mas o mundo diz que não. São coisas que brotam no meu coração, mas o mundo diz que não. São coisas que brotam no meu coração, mas o mundo diz que não. Travo minha mente quando eu vi você olhar Na minha pupila os pensamentos Imaginaram qual seria o destino Há quanto tempo que eu procuro E quanto mais eu vejo o mundo Mais eu lembro e me apaixono Por aquele seu brilho Que tem no fundo dos seus olhos Ilumina o meu caminho Assim não me sentir sozinho Em terra distante E sentimentos mais remotos Trouxe um entendimento De uma vida intensamente Que eu não tinha antes Oh, faz o que quiser E só me deixa livre O festival me prova Melhoragem de vida Brindade, gente grande É perigoso E traz travas na memória Uma porção de cicatrizes Temos o amanhã Que ele é inevitável Não dá pra decifrar A previsão do tempo Se acostume com o Black Desse calendário Que muda o rumo Dessa vida louca Em um momento Ou faz o que quiser E só me deixa livre O festival me prova Melhoragem de vida Brindade, gente grande É perigoso E traz travas na memória Uma porção de cicatrizes Temos o amanhã Que ele é inevitável Não dá pra decifrar A previsão do tempo Se acostume com o Black Desse calendário Que muda o rumo Dessa vida louca E o momento São coisas que plantam Meu coração Mais um mundo Ele cortou, gente A gente tá muito feliz De receber todos vocês aqui De verdade A gente espera que esse seja O primeiro de muitos Então espero ver vocês Várias vezes esse ano Com todos os nossos artistas Aqui da casa E é isso Você quer falar mais alguma coisa? Tia, Ariel Agradecer Gente, Max Certo, rapaziada Pra quem não conhece Também já acompanha ele lá Moleque é genial Tá me fortalecendo Também na minha corrida De estrada, caralho Então acompanha o trampo dele Também Moleque é monstro, certo? É isso aí, família De Osasco pro mundo, moleque É o Tapevi, cara Isso é louco É o Tapevi, né O Tapevi é o mesmo, caralho Falei errado É de Tapevi pro mundo O pessoal já vai